Música Música Amém. 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 Livre o seu vídeo aí pra você ver. Campeão. 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 Vem lá na parede rua. Campeão. eu não sei ainda não vem cá, olha aqui gente, você não acabou no banho? você já ouviu? então, vem cá na livraria de rua eu vou te contar a localização vem e me fala, um pouquinho, tá? eu vou te contar a localização eu vou te contar a localização esse foi o talvo que se chama Los Mareados eu vou te contar a localização eu vou te contar a localização